Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa da Sua Super TV. Semana passada, o Felipe Pedrosa me deixou de castigo e não me deixou gravar. Mas, né, como tudo tem uma reviravolta, dessa vez ele que está de castigo limpando a redação após a superfolia da Babita, aqui na redação do Super Notícia. Mas trouxe Caio Líria para me fazer companhia na apresentação deste programa. Olá Caio, seja bem-vindo mais uma vez. Olá Renato, olá, olá superleitores e vamos que vamos porque a revista Super TV está aí nas bancas e tem muita coisa para acontecer. Pois é, então enquanto todo mundo aguarda para ver a chegada do novo feriado que vai ser na Semana Santa, nós vamos adiantar para você tudo que tem na revista dessa semana da Super TV. Vamos começar falando então de Salve Jorge, o que está acontecendo? A Morena, ela vai fugir mais uma vez da quadril da Lívia e dessa vez ela vai ter a ajuda do Mustafa e do Ziar. Ela vai conseguir fugir numa armação do próprio Mustafa e do Ziar e vai parar na Capadócia. Lá ela deve passar uma boa parte da gravidez dela. Agora, se ela vai voltar ou não para o Brasil em seguida, a gente vai ter que aguardar para ver o que realmente vai acontecer, o que a Glória Pérez está reservando para a gente. E tem também dentro do próprio Salve Jorge, a Elo, que já está desconfiada que a Morena foi traficada. Agora que ela é delegada federal, ela vai continuar a investigar o desaparecimento da Morena. Então também pode vir muita coisa bacana por aí, né Caio? Em lado a lado, a Laura vai pedir a mão do Edgar em casamento. Vocês acreditam nisso? Pois é, enquanto isso, o Zé Maria e a Isabel vão desmanchar o noivado novamente. Zé Caio, então o que o Carrossel reserva para a gente nos próximos capítulos? Pois é, o Carrossel está... está tchuk-tchuk. Em Carrossel, a Maria Joaquina vai se declarar para o Cirilo. Não necessariamente se declarar romanticamente, mas vai dizer para o garoto que ela gosta dele, principalmente depois que a mãe dela sofre um acidente de carro. E a família do Cirilo ajuda, né, doando sangue para a mãe dela. Então ela vai se comover com a ação do colega e vai dizer que gosta mesmo dele. Então está imperdível. Bacana isso, bacana a estúdia dele, né? Então vamos mudar um pouquinho das novelas que estão no ar e vamos falar das próximas novelas. Na verdade, vão vir a novela Flor do Caribe, que estreia a partir de março na Globo. Flor do Caribe vai substituir o Adalado e está sendo gravada na Guatemala. A novela, né, que é assim por volta e negrão, tem Grazi e Massafera e Henrique Caceli como os protagonistas da história. Vai ser aquele estilo de novela praiana, né, gente bonita na praia, pescadores, mulheres bonitas de biquíni. Então vale a pena aguardar para conferir o que e que Walter e Negrão vai reservar para essa novela da A6. Caio, então vamos falar da nossa outra coluna aqui, o Super Bela. Qual que é o tema desta semana? Pois é, o Super Bela está imperdível porque o Super Bela desta semana está a cara do verão. A gente vai falar sobre protetores solares, né, para você que é mulher e gosta de curtir uma praia ou até mesmo que está sempre exposta ao sol, proteger a sua pele, cuidar bem da sua pele. A gente vai mostrar, vai dar algumas dicas de produtos que você pode usar e mostrar as famosas que adoram uma praia, né, e que não tiram o protetor solar da bolsa. Então, dá pra ver. Pois é, e são muitas, né, Caio? Com certeza. Porque todo dia tem foto de alguma beldade na praia, mostrando o corpaço, desfilando, de biquíni. Então, é uma dica muito importante. Aliás, até para os rapazes também é uma coisa muito importante. Com certeza. Com esse calor. Com certeza. Os rapazes podem aproveitar as dicas também. Beleza. Então, para encerrar o nosso programa, pessoal, vou falar sobre a nossa entrevista da semana, que é com ninguém mais, ninguém menos que o Evandro Santo, o Christian Pior, né, que ele ficou conhecido no programa Pânico. Então, com muito bom humor, ele falou sobre a carreira dele, sobre o personagem. E podem ficar atentos, viu, pessoal? Porque ainda neste ano, primeiro semestre, ele vai estar de volta a Belo Horizonte com o espetáculo dele. Então, nós vamos colocar vocês a pá, de tudo que vai acontecer e quando realmente o espetáculo vai vir a BH. Então, não deixem de conferir. Caio, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Pessoal, agradeço também a companhia de vocês aí de casa. Até a próxima edição do nosso Super TV. Tchau, tchau.